Olá, você comprou um HTzinho BioFing aí e não está satisfeito com a cobertura dele, seja essa versão aqui Dual Band ou outras versões, nós temos uma solução aqui ó, que é uma antena nossa aqui ó, uma antena dipolo tá, Dual Band já, suporta até 15 watts o suficiente para manter o BioFing funcionando né ó, é uma antena Dual Band, aqui é a nossa antena ó, ela vai com um conectorzinho aqui que a gente pode observar, um adaptador para antena né, aqui é ideal você isolar essa parte inteira aqui com fita de autofusão né, e fita isolante, aqui é o plano terra tá, e vai um adaptador aqui, nós vendemos aqui para várias configurações, para BioFing, Icon, Kenwood tá, e a ESO, basta trocar o conector aqui você encaixa diretamente no rádio, e com isso vai um cabo aqui de 5 metros né, que te permite você utilizar aí, na sua casa, numa torre de TV igual essa daqui né ó, e aumentar a área de cobertura aí, com certeza para mais de 4 quilômetros, tá bom gente, é isso aí ó, espero ter ajudado aí, um abraço aí tá, e boas comunicações aí, é um produto aqui nacional, tá, gerando empregos aqui aqui no Brasil, um abraço e até a próxima.